Música 19 de abril, dia do índio e a Pró-Retoria de Assuntos Estudantis organizou na entrada da retoria a exposição ao FSM e o Índio Brasileiro uma forma de mostrar um pouco da cultura dos povos indígenas de Roraima não só de Roraima, mas em algumas passagens minhas por outros estados como Amazonas, Pernambuco projetos de extensão aqui no Rio Grande do Sul e na medida que eu fazia essas fotos eu pensava em um dia poder mostrar em Santa Maria para quem não tem oportunidade de ver a realidade do índio a coleção reúne fotos do cotidiano dos indígenas desde a década de 70 se nós formos hoje a Roraima os Yanomamis estão em estado primitivo ainda, até porque os Yanomamis são os índios mais primitivos do planeta através do olhar de quem viveu e conheceu a realidade destes povos, as fotografias ajudam a aproximar e a fortalecer a cultura indígena para todas as gerações o fato de a gente encontrar índio ali na praça vendendo artesanato só porque estão com roupa e calçado não quer dizer que não seja um índio é uma questão cultural e eu sempre afirmo isso nas palestras, nas escolas para que os alunos formem um conceito de que isto é cultural a cultura dele é desta forma além de prestar uma homenagem a exposição oferece a oportunidade para cada pessoa observar as fotos de uma forma diferente e assim poder viajar por alguns minutos até a Roraima para o pessoal nosso da universidade é ter a oportunidade de um contato de uma viajada no tempo daquilo que a universidade não é só o Bira que viu ou que fez mas que é a presença da Universidade Federal de Santa Maria no contexto nacional seja no norte, nordeste e aqui no Rio Grande do Sul permanentemente isto A F mechanical de mensagens por mais que a área enfim até a frente